Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast na garagem Momento Moto. Um podcast extremamente diferente, afinal, ele começa na TV e termina no YouTube, ou vice-versa. Não importa. O que importa é que o nosso convidado, o nosso entrevistado, tem sempre um quesinho por motocicletas. E hoje temos um cara incrível como entrevistado. Um cara, assim, que eu poderia dizer, multimídia. Ele é ator, ele é dublador, preparador físico, já participou de diversas novelas, já participou de diversos filmes, já participou de programas de TV, entre eles, a Casa dos Artistas, a Fazenda, e atua no teatro e é motociclista. Matheus Carrieli. E como o nosso podcast é diferente, dá uma olhada, pessoal, na motocicleta que ele chegou aqui. Lindíssima, maravilhosa. Vamos ver. Lindíssima, maravilhosa. Matheus, um prazer enorme tê-lo aqui. Bom, prazer todo meu, cara. Um prazer... Eu te acompanho há muito tempo, cara. Aliás, todo mundo que ama moto, que gosta de moto, te acompanha. Sabe quem é você e vê teu programa. Porque é o único programa no Brasil, basicamente, que fala sobre motocicleta. E há muito tempo já a gente acompanha as tuas matérias, as novidades que você traz pra gente. E é um prazer hoje pra mim estar aqui, pessoalmente, na tua casa. Muito obrigado por me receber no estúdio, que é fantástico, dentro da sua casa, com todos os apetrechos que fazem parte da minha vida também, né? A gente é mais ou menos de uma mesma geração. Acho que eu sou um pouquinho mais velho. Sim, estamos, é. Eu sou de 67. Sim. Você deve ser um pouco mais novo que eu. Então, a gente tem muitas afinidades, né? Tudo que tem aqui dentro desse teu estúdio, eu tenho afinidade, eu conheço ou me encanta ver. Então, vai ser um prazer bater esse papo com você e é um prazer pra mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Pessoal, vocês não fazem ideia como ele é motociclista, raiz e old school. A começar por esse capacete lindo aqui. Quem foi que fez esse capacete? É, o Adriano Resinetti, que é o pintor da maioria das minhas motos, né? O capacete é um Joy King. Maravilhoso. Bem old school mesmo, né? E eu ainda tenho vontade de pintar uma moto. Eu gosto dessa coisa de zebra. Eu também gostei. Eu tenho um tênis zebrado, assim, tenho algumas roupas. Aí, primeiro, eu fui pro capacete, mas ainda vou pintar em alguma moto minha, né? E aí, ele fez o fogo também. Lindo, lindo, lindo. A pessoa da Joy King e tal. E o Adriano pinta capacete, pinta carro, pinta moto, assim, ele é um dos meus pintores favoritos. Belíssimo trabalho. Um artista. A gente conhece o Adriano, um dos nossos jornalistas, já fez entrevista com ele e ele já participou do Momento Moto no ateliê e tudo mais. Legal, legal. É um artista de mão cheia, cara. Verdade. Deixa eu te contar como é que foi. Nós tínhamos uma programação. Depois do Celso, terminou o podcast e foi pro ar, o teu fã-clube ligou. Dino, o próximo vai ser o Carriere, né? Eu falei, tá, mas por quê? Não, porque ele gosta de moto. Eu falei, tá, ele gosta... Mas você sabe que ele gosta de moto, né? Eu falei, pera, calma. Não, mas ele gosta muito de moto. Ele tem que... Me fala desse teu fã-clube aí, que o pessoal... Cara, na verdade, são grandes amigos, né? Eu acho que quem te deu esse toque foi o pessoal lá do Sul. Eu acho que sim. O pessoal que faz as... Que restaura as motos dois tempos. Exatamente. Das antigos. Isso, é. Esse cara, ele... Quando eu fui fazer a peça que eu faço hoje, o Vendedor de Sonhos, lá em Florianópolis, ele saiu do Rio Grande do Sul, botou na carreta uma DT-180 e uma Grale, né? Pra gente dar um rolê lá em Floripa, porque eu falei com ele que tinha vontade de ter de novo uma moto dois tempos. Falei, pô, então eu vou levar... Ele foi até lá pra gente dar um rolezinho, pra eu conhecê-lo pessoalmente, me levou um presente. E aí assistiu a minha peça lá. E esses caras, assim, pelo Brasil, acabam virando meus amigos. Eu viajo muito com teatro. E eu adoro fazer isso. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é fazer teatro, mas especialmente viajar com teatro. Sair por esse Brasil e levar arte e cultura pra praças que não têm tanta visibilidade, assim, fora do Reixo e o São Paulo. Sim, é. E sempre quando eu vou pra algum lugar, eu sempre fuço alguma loja de moto, algum customizador, algum Curitiba, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A cultura de motociclismo no Brasil é muito grande. Sem dúvida. E é bem espalhada, assim. Por exemplo, as motos dois tempos, DT, TT 125, Asagrale, estão tudo no interior do Rio Grande do Sul. Impressionante. Então, se você quiser comprar uma moto pra restaurar, por exemplo, você tem que ir pra uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que elas estão todas lá. E eu acabo fazendo amigos, né? Eu gosto de conversar. Como a gente vai... Já tá batendo esse papo aqui. Bem antes, né? Gosto de desenha, gosto de ouvir as histórias, gosto de contar as minhas histórias relacionadas à motocicleta. E a gente... Uma das coisas que a gente leva dessa vida são os amigos que a gente faz. Graças a Deus. E eu tenho esses amigos que acabam gostando de mim também. Eles veem que eu gosto, que eu entendo um pouco, que eu ando de moto, que eu vivo isso muito. E a gente acaba tendo essa afinidade. Bom, pessoal, vocês sabem que a maior dificuldade que eu tenho aqui em trazer esses velhos motociclistas, que são os nossos parceiros e amigos, né? É as fotografias. Porque antigamente era muito difícil tirar foto. Você precisava ter uma câmera, precisava ter... Rico tinha 36 pose, pobre tinha 12, tinha que mandar revelar, nem sempre tinha uma câmera disponível. Então, na maioria dos convidados não trouxeram as fotos das suas motos. E isso aconteceu também com o Matheus. Mas eu tenho uma surpresa. Embora eu não tenha uma foto de você com moto, eu queria que você me falasse dessa foto aqui. Vamos ver. Essa é uma calói berlineta. Tive uma. Então, eu tenho essas histórias que são muito legais de ser contadas, né? Eu fui uma criança que fez muito comercial, muita propaganda. Eu comecei a beber. Eu comecei a beber mesmo, fazendo comercial de papinha para criança. Produtos da Johnson. Era um bebê Johnson. Eu fui bebê Johnson. Então, eu fui dessas crianças que cresci fazendo comercial. E a gente, de uma família humilde e tal, meus pais não teriam condição de me dar uma bicicleta. Então, a maioria dos brinquedos que eu tive, e eu tive muitos brinquedos, foi porque eu fiz comercial desses brinquedos. Essa bicicleta, eu fiz o comercial. Eu fiz uma foto da Calói berlineta. E a minha mãe, mérito todo dela, ficava na orelha dos produtores, das pessoas. Ela me levava, tudo. Era uma outra época. E eu acabava ganhando as coisas. Então, esse foi um presente da Calói. Como eu fiz a capa do autorama do Copersucar Fittipaldi. A Estrela lançou o autorama edição Copersucar Fittipaldi. Década de 70, né? Na capa, eu, mais duas crianças, o saudoso Wilson Fittipaldi, e o Emerson Fittipaldi, e os dois Copersucar. Para quem não... A galera mais nova, foi a única equipe brasileira de Fórmula 1. Que orgulho, né? E aí eu ganhei esse autorama. E eu estava nessa foto, nessa publicidade. Então, essa foto me remete muito a isso. Primeiro que eu sou palmeirense, né? Eu também. Dá para perceber na foto desde criança, mas... E eu brincava. Olha o meu joelho como está ralado na foto. É verdade. Eu era moleque de rua. Brincava na rua. A gente tinha uma turma de bicicleta, assim, né? Lá no bairro da Moca, onde eu passei toda a minha infância. E essa é uma moto, uma bicicleta que caberia muito bem aqui no teu espaço. As tuas relíquias. Aí, anos 70. Como assim? Imagino. Você sabe que eu tive uma camisa dessa? Essa era a bordada do Palmeiras, exatamente. E eu falei, bom, temos algo em comum também. Somos palmeirenses. Além de motociclistas, somos palmeirenses também. Viva o palestra! É isso aí. Bom, então nós vamos agora direto às motos. Então, nós fizemos aqui um roteiro. Ele teve muitas motos. Muitas motos. Precisaríamos de um mês de podcast pra falar de todas elas. Das motos que ele me falou, que Ti já teve, nós tiramos uma foto de cada. Então, nós vamos rapidamente já falar de duas. Começando pela primeira. Uma Yamaha TT 125. Solta aí, Fó. Que cor que era a sua? Ela também era preta. Era preta, né? Me fala dela. Aí a história é a seguinte. Eu, com 17 anos... Eu sempre gostei de moto, mas meus pais nunca me deram colher de chá nenhuma. Nunca me deram moto, nem mobilete na época. Não tinha conversa, não tinha... Mas, com 17 anos, eu fui fazer a minha primeira novela na Globo. Eu, aqui de São Paulo, fui fazer a novela no Rio. E aí, virei gente grande. Pela primeira vez, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho e fui morar no Rio de Janeiro. Eu, sozinho, no Rio de Janeiro, trabalhando na Rede Globo, fazendo baile debutante, ganhando já bem... Opa! Prato cheio, né? Comprei. Fui comprar a minha moto. Meus pais não sabiam. Fui numa loja lá no bairro do Botafogo, né? E a TT 125 parecia uma boa moto de entrada, para começar a brincadeira. E foi a minha primeira moto, onde eu realmente aprendi a andar de moto. E tenho muita saudade. E era uma moto lindinha, fácil. Hoje em dia, para começar, seria uma moto muito legal. É uma pena a gente não ter esses modelos mais. E aí, eu tenho muito carinho, ainda vou ter. Vou conseguir fazer com esse pessoal lá do sul, das antigas, eles... Já manda um alô para eles, fala que é a ideia. Vocês postam sempre foto de uma vermelhinha e uma branquinha que vocês estão fazendo, né? Já sabe. Quando pintar uma pretinha, vai ser a minha. E aí, foi a minha primeira moto. Fiquei algum tempo com ela, e aí depois, já mais esperto, já mais achando que sabia andar, já querendo uma coisa um pouco mais potente, passei, né? Dei o upgrade da TT para a DT. Foca, manda a outra aí. A DT 180. Que cor que era a sua? A minha era preta também. Era preta também. Nossa, você adorou as motos pretas, né? A minha DT 180. E na época, a gente trocava o tanque, botava de plástico para aumentar. Sim, off-road. A gente gostava. Nessa época, eu frequentava muito aqui o bairro da Serra da Cantareira. Então, vinha muito de moto para cá. E vivia com aquele cheiro de óleo dois tempos. Então, deixa eu te falar isso. Eu tive uma DT 180 também, e eu andava com ela todos os dias, o dia inteiro. A minha cueca cheirava óleo dois tempos. A gente nem percebia mais, mas assim, o meu quarto cheirava óleo dois tempos. E tudo bem, a gente não ligava e dá muita saudade dessa época. Eram motos muito prazerosas de andar. Em seguida, já que nós estamos falando dessas motocas off-road, olha só. Olha a moto que ele teve. Na minha concepção, a moto mais bonita do mundo. De beleza, de conjunto. A minha era amarela, mas é a 360 H6, uma montesa. E essa moto parava o trânsito. Mas ela tinha alguns inconvenientes. Ela não tinha autolube. Então, toda vez que enchia o tanque, tinha que misturar o óleo dois tempos. Sem dúvida. Mas era uma moto muito forte. Eu lembro que eu estava na faculdade de educação física em Guarulhos. Eu ia para Guarulhos de moto. E a gente deixava ela na rua, de pé. Ela não tinha o pezinho, não tinha cavalete. Eu deixava ela encostada no muro. É verdade. Deixou saudade também. Nossa, que saudade. E hoje em dia é super raro ver uma montesa na rua. Mesmo as que estão restauradas, elas ficam expostas. E eu acho que é uma das motos mais bonitas do mundo. O conjunto dela. Eu concordo contigo. Faz parte da minha intenção de ter uma dessa na garagem do Dino também. Porque realmente... O problema é que hoje o clássico está em moda. E o clássico foi muito caro. Antigamente você comprava uma Sete Galo. Estou falando há 10 anos, 12 anos. Você comprava por 10 mil, ia restaurar. Hoje, por menos de 200 mil, você não consegue. Se ela estiver restaurada, então já pronta. Exatamente. É muito caro. E no mundo inteiro. As próprias dois tempos. Difícil. Mesmo as DT... A 250... A R... A DT... Ah, não. A DT 200R. R. Que foram as últimas. São caríssimas. Sim. Eu sou muito amigo do Serrano. Você deve me conhecer. Sim, sim, sei. E eu também tenho um projeto de fazer. E o legal do Serrano é que ele dá o upgrade, né? Ele melhora a suspensão, ele melhora freio, ele melhora a parte elétrica, ele dá o upgrade no motor. Que legal. Nós vamos falar depois dessas motos customizadas. Vamos devagarzinho. Agora eu quero falar um pouco do Carriere Ator. Me coloca aí o banner da peça O Vendedor de Sonhos. Eita, agora nós vamos... Pessoal, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa na semana passada, no sábado. Eu confesso a você que fazia tempo que a gente não ia no teatro, até por conta da pandemia. Eu moro na Serra. Para me tirar daqui, precisa ser a força. Dá uma preguiçinha. E vamos lá. Eu fiquei encantado, pessoal. Lotadaço. Gente bonita. Quer dizer, a peça já está há quanto tempo no ar? A gente estreou em 2018, antes da pandemia. A peça é um best-seller do Augusto Cury, né? O livro O Vendedor de Sonhos, que é o carro-chefe da obra do Augusto. E o Augusto é o autor brasileiro que mais vende livro nos últimos dez anos. Impressionante. Traduzido para mais de 60 idiomas. E ele tinha esse sonho dos livros dele começarem a ir para o teatro. E O Vendedor de Sonhos foi esse primeiro projeto dele. E a gente tem muito orgulho dessa peça, por ser uma peça que fala muito sobre o ser humano enquanto indivíduo e os problemas que a gente tem sobre o autoconhecimento. As doenças do século, as doenças da mente, depressão, pânico, ansiedade e, num último estágio, tentativa de suicídio. Pois é. Terminal. Então, é muito importante a gente falar isso com muita responsabilidade, embasado pelas palavras do Augusto, que é um psiquiatra de mão cheia. E a peça acaba tocando o coração das pessoas, de alguma forma. Mas não é uma peça pesada. Não, é. Você viu, né? Leve, agradável. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite para assistir. Porque a gente gosta, né? Quando convida, assim, que as pessoas vão, assim, para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E para a gente bater esse papo hoje aqui com você já tendo assistido a peça. Essa é outra coisa. Fantástico, verdade. Então, o Augusto coloca uma leveza e uma pitada de humor nos seus personagens para fazer com que você saia do espetáculo, de um espetáculo que falou sobre o suicídio, sem sair de lá arrasado. E sim com uma esperança, com alguma identificação. Todo mundo, em algum momento da peça, se identifica com os personagens. Todo mundo está passando por isso, tem algum parente que está passando por isso. Depressão, por exemplo, hoje não é mais tido como um mimimi. Uma frescura, não é não. É algo muito sério. É algo muito sério. Graças a Deus, a gente evoluiu nisso e as pessoas estão percebendo isso. A rede pública de saúde está percebendo isso. As empresas começaram a perceber que os seus funcionários estão pirando, que eles deixam de ir trabalhar porque estão com depressão. Então, isso é grave. E aí, quando sentem no bolso, começam a perceber que tem que dar condições melhores para os seus funcionários, dar tratamento. Porque, como qualquer outra doença física, a doença mental tem tratamento. Atividade física, alimentação, terapia. No último estágio, remédios, intervenções mais importantes, urgência. Tem um índice que a minha terapeuta fala, que 70% das pessoas que tentaram o suicídio têm algum problema mental. E não é que são loucas. Passam por algum problema. Depressão, ansiedade. Tem um gatilho. Então, 70% dessas pessoas, se fossem tratadas, não chegariam ao ponto do suicídio. Então, o tratamento é muito importante. Por isso, eu incentivo todo mundo a fazer terapia. Eu incentivo todo mundo a fazer atividade física. Porque atividade física libera hormônios e libera substâncias dentro do teu corpo. E essas substâncias são as mesmas que estão no remédio contra a depressão. Então, ao invés de tomar um remédio, talvez seja melhor você começar a colocar na sua rotina diária a atividade física. E isso, cada vez mais, tem que ser falado pelos médicos. Porque, às vezes, os médicos, a coisa mais fácil que tem é... Ah, vou dar uma receita aqui, um remedinho, você já começa aí o remédio que vai te causar alguma dependência. O remédio sempre tem um efeito colateral. Sem dúvida. E atividade física, não. Atividade física só vai te fazer bem. Então, inclusive, para os problemas mentais, a atividade física deveria ser a primeira coisa, o primeiro foco. Nós poderíamos acrescentar pilotar motocicleta. Quer terapia melhor? Quer terapia melhor? É verdade. Sem dúvida. Para mim... É, a mim também. Para mim, colocar o capacete, eu posso estar estressado, nervoso, ter saído de uma briga, de uma discussão. Eu ponho o capacete e começo a me preocupar em passar a primeira, a segunda, o cruzamento, acelerar, começar o vento na cara. Tudo eu já relaxei. Eu já começo a pensar em outras coisas, começo a ter outras preocupações. E eu tiro o meu foco, assim, né? Eu escrevi um texto, depois eu vou te mandar, que se chama Na Solidão do Meu Capacete. Que é onde eu faço as minhas reflexões, que é onde eu penso na vida, onde eu tenho algumas ideias, é onde eu relaxo. Às vezes eu levanto a viseira, tomo aquele vento na cara, assim. Parece que leva, assim, como alguém que tira com a mão a tua dor o teu estresse. Matheus, eu sou autor do livro Mototerapia, Combatendo o Estresse Sobre Duas Rodas. Um best-seller. Eu já vendi 10 mil exemplares num país que o pessoal não tem muito hábito de leitura. Depois eu vou te agraciar com o mesmo assunto que nós estamos falando. É perfeito, é perfeito. E todo mundo pode adquirir, né? Ou você gosta de um esporte, ou você gosta, você falou que era surfista, ou vai para o mar fazer surf, ou vai para a montanha, ou vai brincar com o seu pet. E para quem tem isso na veia, a motocicleta é uma excelente terapia. Não tenha dúvida. Eu gostaria de fazer algo diferente. Que você falasse desses seus companheiros da peça. Vamos lá. O elenco da peça é fantástico, assim, né? Tem o Milton Levy, que faz o personagem do Vendedor de Sonhos, é o que está no centro da foto. Esse é um grande amigo meu, é o meu melhor amigo, e é um dos poucos amigos que, mesmo a gente não trabalhando juntos, a gente tem contato, eu tenho contato. Porque na nossa carreira, começa um trabalho, esse trabalho termina, começa um outro, né? Você fica muito ligado naquele elenco. Durante um tempo. Durante um tempo, mas depois aquele trabalho acaba, aquela novela acaba, aí você se desliga e vem um outro elenco. Então, a gente junta e separa muito, assim, né? Com o Levy, eu já fiz um espetáculo chamado O Amante do Meu Marido, uma comédia muito engraçada. A gente ficou 10 anos em cartaz. Já fizemos programas de TV no SBT, o Sem Controle, um programa de humor. E eu indiquei o Levy para fazer o Vendedor, porque sabia que ele ia fazer muito bem e queria ter a companhia desse meu amigo no palco e fora dele. Porque a gente, não só em São Paulo, a gente viaja muito. E viajar com teatro tem aeroporto, avião, van, hotel, restaurante, teatros novos, teatros ótimos, teatros não tão bons assim, né? Tem voos que são maravilhosos, maravilhosos. Voos que não são tão bons assim. Às vezes você chega numa cidade e você fica num puto hotel legal. Às vezes você fica num hotel mais simples. Simples, né? Às vezes te levam para comer em restaurantes maravilhosos. Às vezes é uma pizza no camarim fria. Então, você ter parceiros para dividir esses momentos que estão juntos para se ajudar, isso é maravilhoso. O Adriano Merline é o que faz o Boquinha de Mel. Ele dá todo o tom da comédia do Esmeralda. O personagem dele é engraçadíssimo. Apesar de muito humano, o tom da comédia, quem leva é o Boquinha de Mel. É, muito legal. Gostamos bastante. Ainda a gente tem a Fernanda Mariano, que faz os personagens femininos na peça, e ela dá um show. Show, verdade. O Guilherme Carrasco, que faz o meu filho, e que também é o diretor da peça. E o Bruno Esperança, que faz o vilão, teoricamente, que é o repórter que vai atrás de perseguir o vendedor de sonhos, que também é um cara sensacional, e a gente se gosta muito, e isso acaba transparecendo. Eu senti isso no final. Quando vocês fizeram aquela selfie para toda a plateia, e eu estou lá, eu achei incrível. Eu falei, nossa, esse grupo é muito unido. E a união é uma coisa que me atrai. Eu acho bacana essa sinergia de estarmos juntos e vamos fazer e tal. Eu já estive em elencos que não eram tão unidos, e a peça acontece, e dá tudo certo. Até por profissionalismo, né? Você coloca o seu profissionalismo em primeiro lugar, e tudo bem. Mas quando tem essa irmandade, essa sinergia, essa vontade de um ajudar o outro, essa vontade de perceber que o teu companheiro hoje não está tão legal, então hoje eu vou puxar. Que legal, né? E o dia que eu não estiver bem, eu sei que ele vai me puxar. E isso é fantástico. Tanto em cena, como fora de cena. E chegar e bater um papo. E às vezes a terapia é isso. É, meu, vamos tomar um café. Sim. Está bem calado. Você evita a dele. Vamos tomar um café. Que bacana. O que aconteceu? Quer falar comigo? Nós sempre temos algo a doar. Às vezes até um bom dia legal, né? Um bom dia, um sorriso. Exato. Um papo. E o Augusto, nos livros dele, fala sobre isso. Às vezes um papo de 15 minutos com um amigo teu. Muda a vida dele. Sabe? Te esclarece. Te dá ideias. Te tira culpas. Sem dúvida. A gente tem que cultivar essas pessoas. Então, pessoal, recomendo. O Vendedor de Sonhos do Augusto Cury. No Teatro Gazeta, aqui em São Paulo. Eu fui ao sábado às 20 horas. Esse é o nosso horário oficial. A gente faz, às vezes, numa sexta, faz num domingo. Às vezes, a gente, nesse primeiro semestre, viaja para algum lugar perto de São Paulo. Vamos fazer São Bernardo. Vamos fazer Osasco. Mas, em São Paulo, com certeza. No Gazeta, até a primeira semana de junho. A partir daí, começamos novamente a viajar pelo Brasil. Já fizemos todas as capitais do Brasil. Fizemos muitas cidades do interior. E vamos repetir mais uma vez. Essa peça tem uma longevidade. Não tem data para acabar. Porque tem público. Sim. Nossa. Eu fiquei impressionado. Bacana. Agora, nós vamos falar de umas motos especiais que ele fez. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele fez. Foca, separa para mim o segundo bloco de fotos. Que não são... Provavelmente está como A, B e C. Vamos começar pela primeira moto. E ele vai falar sobre ela. Opa! A moto que ele veio aqui. Ele diz que é a Café Racer mais bonita do Brasil. Como eu tenho a minha que é a mais bonita. Eu não sei como nós vamos fazer. A sua é uma concur. É tipo o Clóvis Bornaik nos concursos de fantasia. Ele não competia. É verdade. A sua com aquele tanque de alumínio, meu amigo. Vai ser difícil competir no quesito Café Racer. Olha lá. Mas a minha, cara. Primeiro, é uma Triumph Truxton 1200. Que é uma das motos que eu mais tive prazer de pilotar. Maravilha. E aí eu também gosto disso. Eu gosto de moto legal, bonita. Mas eu gosto de moto que seja gostosa de andar. De dirigibilidade. Porque eu ando. Ela é fininha. Motociclista sabe. A gente pega corredor. Sim. Ela é ótima no corredor. Ele empurra os motoboys. Eu empurro os motoboys, cara. E se eles vêm me empurrando, eu falo, peraí que eu vou acelerar. Não vai me passar, não. Ela é fininha, o guidãozinho pra baixo, o espelho pra baixo e tal. Então, ela é uma moto muito prazerosa de pilotar. E eu pensei nessa moto. Eu tive uma Truxton 900. E quando chegou a 1.200, eu falei, meu... É outro. Muda completamente. Três modos de pilotagem. E aí, ela era a Preta Fosca. Ela é original de documento. É 2017, Preta Fosca. E aí, eu falei, bom, tá na hora de mexer nela. Porque eu gosto de mexer. Eu gosto de deixar ela com a minha cara, com uma cara única. É um certo narcisismo, às vezes. É um certo... Eu acho que você vai entender isso. É um quê de exibicionista que todo motociclista tem de chegar em algum lugar e as pessoas admirarem a sua moto. Eu não tenho a vaidade comigo. Como você é lindo. Mas se falar, como sua moto é linda, isso me enche de orgulho. Matheus, eu digo assim. Se você parar a sua moto num lugar, tirar o capacete, tirar a chave e não der uma olhada pra trás, você não gosta da sua moto. Não, é verdade. Então, cara, as pessoas... Meu, e com essa moto, cara, ela... Todo farol que eu paro, todo mundo comenta, todo mundo faz um aceno, todo mundo pergunta. E a inspiração? Então, a pintura, por exemplo. Eu vi uma Porsche pintada desse jeito. O cara quebrou a pintura, deixou ela enferrujada com essa pintura temática da polícia alemã. Alemã, ligado. E aí, falei, caramba, eu já tenho essa tendência de gostar da coisa meio envelhecida, meio Mad Max, sabe? Meio enferrujada. Aqui chama ratão. É, rat bike. É. Rat bike. Eu gosto dos cromados, eu gosto da pintura perfeitinha também. Também gosto. Eu gosto de tudo, cara. Mas eu tenho uma queda. Eu tive uma Harley e uma Ducati Monster com esse mesmo estilo de pintura. Envelhecida, aparecendo enferrujado, aparecendo velha. Nossa, que ano é essa moto? Quando eu falo que é 2017, eu falo, ah, não acredito. Põe a segunda. E aí, tive a ideia de fazer essa... E tive muito apoio para fazer essa moto. Não, não, é dela mesmo. É. É a segunda dela. Essa. E aí? Sempre na sequência, foca. Nessa foto que eu estou com... Na segunda, eu estou com um menino da Freehand. Esse cara... Como é que é o nome dele? Pode falar. É o Leonardo da Freehand Metal Shape. Ele é o mestre do Metal Shape. Então, você vai ver. A bolha da frente é a original da moto, né? Vem com o kit que a Triumph vendia. Mas eu queria uma carenagenzinha nela. Aí, essa carenagem furadinha embaixo da polícia, assim... Que legal. Ele que fez. Na mão. É uma peça única feita para a minha moto e não faz outro igual para ninguém. Legal. Então, ele fez essa carenagem dos dois lados da moto e ficou perfeito. Encaixou perfeito. Ele fez as entradas de ar para não aquecer o motor. Não tem uma vibração. E o monoposto também ele que fez. Também partindo do zero, martelinho, fazendo... Ele tem um furo, né? Ele tem um... Tipo, como se fosse uma entrada de ar ali? Tem. Ele fez... Não sei se na outra foto aparece... Isso tudo são coisas que eu penso. É. Mas eu não sei realizar. E ele sabe, né? Então, tem todo... Tipo, ele é abertura. E ela fica bonita. E aí, quando... E ela está clipada, né? Ela tem um... Ela encaixa perfeitamente, mas por segurança ela ainda tem um botãozinho para fixar ela no banco. Ah, que legal. E para eu tirar, eu tiro aquele pluguezinho, faz... Bacana. E tiro a... E vira o banco do garupa. Bom, foi com essa moto que ele veio. Nós temos uma sequência de fotos aqui. Agora eu vi você na Rota 66. Vamos falar um pouquinho dessa história? Entramos lá? Ah, lá. Essa é a viagem dos sonhos. Essa foto é clássica. Eu estava saindo da casa dos artistas, estressado e com dinheiro. Ah, que bom. Com uma graninha do cachê. Falei, bom, vou viajar, né? E aí, pintou essa oportunidade de fazer, não a rota inteira, mas fiz um pedaço da... Você fez a histórica. De onde? A gente alugou as motos em Los Angeles. Sim, aham. E aí, fomos pela rota até Las Vegas. Bacana esse caminho. E desceu até Santa Mônica. Isso. E aí, depois voltamos pela Freeway. E passamos por cidades históricas. Sabe cena de filme, né? Sim. Tem uma Heloise. Claro. A morte perde carona. A outra foto diz isso. Vamos colocá-la lá? Olha aí, ó. É deserto de um lado, deserto de outro, aquela estrada, aquela retona e você ali, você e seus pensamentos se imaginando num filme, né? Com esse roteiro, eu aluguei uma fat boy branca. Bonita. Cagada minha, não ter alugado o para-brisa. Sim. Te aconselharam, né? Me aconselharam. Não quero, não. Eu sou o cara. Eu sei. Porque a gente pegou tempestade de areia. É verdade. É verdade. Pegou frio. Mas foram dez dias, assim, andando na moto. A gente viajava durante o dia, chegava na cidade, dormia, no dia seguinte viajava de novo. Não, e a variação de temperatura, né? De manhã, um frio danado, na hora do almoço, um calor e de noite, ó, quando escurece. Exatamente. Precisa ter mesmo. Então, foi uma das... E engraçado que depois eu fiz essa viagem em 2001. E eu falei, assim, quando cheguei, nossa, eu vou fazer essa viagem todo ano. Pode contar comigo, nunca mais fui. Pois é. E estou doido de fazer de novo. É, eu tive a oportunidade de fazer mais de uma vez e faria novamente. Estou doido de fazer de novo. Estou conversando com o pessoal da AECA Motos e eles fazem esse roteiro. Porque é legal você ter um certo conforto, né? Claro. Então, vai uma van. Sim, o carro de apoio. O carro de apoio. Com tudo, os hotéis reservados, né? Uma certa infraestrutura. Ela é... Eu acho que também dá para fazer, na cara e na coragem. Mas você aproveita mais. Você... Tem mais disciplina. Alguém, sabe? O carro leva as tuas malas, você não precisa ficar ali levando mochila, tudo. E aí você pode curtir mais a paisagem. Eu quero fazer mais uma vez. Quero levar a Daye, quero levar a minha esposa. Ah, então, legal. A Daye gosta de moto, vamos aproveitar, né? A Daye é a esposa dele, a Dayane, né? Isso, isso. A Dayane, aham. Isso. Aliás, ela está convidada a vir aqui. Ela vai adorar. Para conhecer a Adriana, que também é motociclista, e curtir os bichinhos aqui na Serra da Casareira. Ela vai ficar encantada. Convite, mas de verdade. Vamos para mais uma moto feita. Essa é uma... Eita o galã aí, vamos ver lá. O galã, conta essa história aí. Essa é uma hipermotard, 1.100, das últimas com embreagem seca. Eu gosto das Ducati mais antigas, né? Eu tive três Monsters, uma 900 e duas 1.200. Não, uma 1.100 e uma 1.200. E tenho essa ainda, que é uma hipermotard 1.100. Essa moto eu comprei antes de entrar na fazenda. E aí dei na mão do Cebá, que é um uruguaio. Sim, você não conheço, né? Era a SR Corsi. Eu conheci o Cebá ainda mecânico em uma das concessionárias Ducati. E aí ele montou o próprio negócio. E ele é o cara que mais manja de Ducati que eu conheço no Brasil. Que legal, né? E ele montou a SR Corsi, que além de mecânica, começou a fazer com excelência as personalizações das Ducats. Olha que bacana. Principalmente as Ducats. E dei na mão dele, era vermelhinha, mais simples. Esse grafismo ficou lindo. Esse grafismo todo. Tem mais uma na sequência? Olha o grafismo. Então você vê, eu tirei todas as tampas, a tampa da embreagem, para a gente ouvir aquele barulhinho. Eu gosto desse quadro treliça. O quadro da treliça. Característico italiano. A minha Benelli tem o mesmo barulho dela, que é esse clac, 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 não é isso? É o mesmo barulhinho da minha. E aí a gente tira a tampa da embreagem e esse barulho fica mais alto. Exatamente, é verdade. E aí você para no farol, assim, vem o... Está quebrado. Meu, o motor está batendo. Vai quebrar no próximo semáforo, né? Mas eu adoro isso, assim. Eu gosto das Ducats dessa época, assim. Muito bacana. Só que essa moto é forte, ela é bruta. Ela não é fácil de andar. Ela te pede para acelerar e hoje em dia com um radar de 50 por hora... Não tem, não anda. Então você fica trocando uma. Que ano que acha, assim? Ela é 2008. Oito, né? O Celso Russomano tem uma 2013, foi a que ele veio aqui. Ele gosta também dessa moto. Uma hipermotade? Exato, é. Então ele tem a 821. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vermelhinha linda também. 13. É. Já provavelmente esse modelo. Não sei se já é a 821. Depois a gente... Tem mais uma... Acho que tem três dessas ou só duas fotos? Ah, vamos falar dessa. Ah, então essa é a 821. Essa é uma que eu tive antes. Bonita também, hein? Que é uma hipermotade. Essa já com mais eletrônica. Já não tem mais a embreagem seca. Já tem um acelerador eletrônico. Então não me dava tanto prazer de dirigir como a mais antiga. E essa moto teve alguns problemas de recall da Ducati, assim, problema de chicote, problema de painel, né? Foi a época que todo mundo falava assim, pô, não fica com a Ducati. Exatamente. Mas ela era um canhão também forte. E eu fiz uma pequena customização no próprio CBA mesmo, né? Lá na SR. Troquei a ponteira, mudei o grafismo dela um pouquinho com o envelopamento e tal. Mas aí menos é mais, né? Ela ficou muito bonita, né? Os detalhes. Bom, vamos fugir um pouquinho do assunto das motocas. Queria que você falasse um pouco da sua carreira, né? Até porque, como esse podcast é voltado aos motociclistas, e às vezes as pessoas te confundem, né? Mas foi ele que fez a Fazenda, foi ele que fez a Casa dos Artistas. Fala um pouco da sua carreira. Bom, eu comecei criança, né? Minha mãe, eu acho que queria ser atriz, mas foi podada pelo meu avô, desde lá da Itália, e depois pelo meu pai. Machismo puro. Machismo dos anos 70, 80, 90, né? A gente ainda vive em uma sociedade muito machista, né? Naquela época era comum o marido não deixar a mulher trabalhar, né? E o pai não deixar escolher a profissão da filha, enfim. Mas minha mãe deve ter projetado isso em mim, projetou nos meus irmãos também, mas os meus irmãos não curtiam tanto. Eu que gostava e eu que seguia a carreira. Eu que tinha prazer, quando minha mãe me levava para gravar os comerciais. Quando eu fiz a primeira peça de teatro, Luft e o Fantasminha, teatro infantil. Quando eu fiz a primeira novela na extinta TV Tupi, isso em 75. Uau, começou muito cedo, né? Comecei muito cedo, né? E aí eu conto o tempo de carreira por esse trabalho, porque foi o primeiro contrato, o primeiro registro em carteira de trabalho, em 1975, eu tinha sete anos. E aí comecei, e aí não parei mais. Na infância virou adolescência. Na adolescência eu comecei a encarar como trabalho e não mais como brincadeira. Comecei a intuir que aquilo poderia ser a minha profissão, né? Comecei a ficar com o dinheiro, né? Isso é natural, né? Falei, não, isso me rende um salário. Meu trabalho, né? Meu trabalho, eu posso viver disso, né? E aí não parei mais. Fiz o caminho natural, assim, na época que eu era aqui de São Paulo. A Tupi fechou, fui para Bandeirantes, fiquei um tempo na Band. Aí da Band, o caminho natural seria ir para a Globo. Aos 17 anos eu fui, na época que eu contei aquela história da TT 125. Aí fiz a primeira novela na Globo. Nos anos 80 e 90 fiquei na Rede Globo. Depois fui para a Argentina fazer Chiquititas, aí já no SBT, aí já começaram anos 2000, aí veio aquela loucura que foi a Casa dos Artistas, um reality show, o primeiro reality show da TV brasileira. Não tinha tido Big Brother ainda, e aí foi uma sequência de trabalhos. Depois de um tempo, a minha carreira no teatro ficou mais intensa e menos intensa na TV. Há algum tempo eu não faço novelas. As últimas foram na Record, Estrela de Fogo e Louca Paixão. E aí depois a minha carreira está muito pautada no teatro. Fiquei cinco anos no CPT com o mestre Antunes Filho. Fizemos uma peça premiadíssima chamada Nossa Cidade, Prêmio APCA de Melhor Espetáculo. E trabalhar com o Antunes foi a minha maior faculdade, foi onde eu mais aprendi como ator. Interessante. O Antunes foi um mestre. Brilhante. E aí, depois de um tempo, estou fazendo teatro, 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 caiu no colo esse personagem do Vendedor de Sonhos. E estamos aí desde 2018. Que beleza. Que bacana. Um breve... Tem muita história. Tem, tem muita novela, muita coisa. Desde a época de criança, alguns trabalhos, algumas peças como o Hair, com a direção do Jorge Fernando. O Hair foi em que época? Eu fiz uma montagem do Hair em 92, com a direção do Jorge Fernando. Era um musical maravilhoso, sim. Fiz um bonde chamado Desejo, que é um clássico do Tennessee Williams. E isso foi, ao longo do tempo, construindo a minha carreira, a minha vida, a minha família. Meus filhos foram nascendo e tenho um orgulho de ter sustentado, de ter criado os meus filhos com o meu trabalho. Sua arte, não? Como ator. Que bacana. O que não é fácil. Falamos juntos. Eu digo isso. Você viu que eu tive todo um cuidado de apresentar os teus amigos e tal, porque eu acho tão brilhante esse trabalho. E, infelizmente, não tenho reconhecimento que merecia. Isso é no mundo ou é só no Brasil? No Brasil em particular. A cultura aqui no Brasil não tem apoio. Infelizmente. Não é fácil você convencer. Primeiro que não vem do governo. E nenhum governo. Não estou falando nem de direita, nem de esquerda. Não é cultural dos governos brasileiros apoiarem a cultura, a educação, a arte. Então, já tem essa dificuldade. E também as empresas que, às vezes, têm uma certa resistência a investir nessa parte. Porque não tem aquele retorno que eles achariam imediato. Então, não é imediato, mas é institucional. Ele acaba acontecendo. Então, você sobreviver de arte no Brasil é uma vitória muito grande. De patrocínio em geral. Você sabe, eu tenho esse problema no programa. Para o programa estar 21 anos no ar, foi muito trabalho. Porque o patrocínio é difícil. As pessoas falam, você só fala de Honda. Olha, graças a Deus eu tenho a Honda. Você assiste o programa de manhã. Você acorda de manhã, liga na sua televisão e assiste um programa de moto. Porque tem alguém bancando. Porque televisão é muito caro. As pessoas não têm essa noção. E daí a gente consegue fazer alguma coisa. Eu imagino uma peça. Você ainda tem a felicidade dessa peça estar sempre lotada. E aqueles que têm dificuldade até de divulgar. Então, é tudo muito difícil. Você percebe. E o jogo nunca está ganho. Você sempre tem que estar correndo atrás. E eu falo que é uma coisa do Brasil. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu fiz Chiquititas. Foi aonde? Foi na Argentina. Na Telefé. E Chiquititas, a gente era um elenco brasileiro que gravava na Argentina. E era um produto da Argentina. Da Telefé, da TV Argentina. Tinha também um elenco mexicano. Que gravava na Argentina e passava no México. E tinha um elenco argentino que gravava lá nos mesmos estúdios e passava na Argentina. Três elencos fazendo a mesma coisa. Mesmo trabalho, exatamente. Os brasileiros eram os que menos ganhavam. Que coisa, né? É triste isso. E a gente ganhava bem. Com relação? Com relação ao salário brasileiro. Com relação ao que um ator brasileiro ganha. Mas a gente ganhava muito menos do que os mexicanos ganhavam. E ganhavam muito menos do que os argentinos ganhavam. Que interessante isso. Então, a valorização... E eu estou falando assim não só financeiramente. A valorização. Então, um ator que fez tudo o que eu fiz aqui no Brasil. Se eu estivesse feito em outro país, eu já estaria muito mais tranquilo. E eu estou longe de estar tranquilo com a vida ganha. Sim. Eu tenho que estar sempre trabalhando. E ok, eu adoro trabalhar. Em movimento, trabalhar na madade. Eu adoro trabalhar. Mas, às vezes, a gente gosta de trabalhar com um pouco mais de condição. Gosta de trabalhar um pouco mais tranquilo. Gosta de trabalhar podendo investir em outras coisas mais. Sem dúvida. E até para apresentar produtos melhores. Você, para apresentar o teu programa, você quer uma qualidade. Você quer uma excelência. E isso custa dinheiro. Então, é fundamental você ter teus patrocinadores. Sem dúvida. As pessoas falam. Eu digo que se eu tivesse feito o meu programa do jeito que ele é, nos Estados Unidos, por exemplo, eu estaria muito tranquilo. E aqui é uma luta, é uma luta, é uma luta boa. E tem público para isso. E tem público, exatamente. Bastante, hein? Bastante mesmo. Vamos falar um pouco. Você teve duas rondas e ambas XL. Começando pela... Foca. Na sequência lá, nós temos uma XL 250. 250. Antes disso, volta... É uma Honda. Eu não sei se é a 6. Depois a gente fala da Teneré. Essa é a... Então, eu tive uma... Essa é a 250R, né? 250R. Tive uma preta. Por um acaso, a sua canela ficava roxa? O contra-golpe. Explica, pessoal. O contra-golpe. Porque não tinha partida elétrica, essa moto. E a gente dava a partida dela no pedal. E eu que vim das dois tempos. Sim. Que era facinho de pegar no pedal. Qualquer coisa, pau, né? Esse motor... Vivia com a panturrilha roxa, né? E a 350 era pior ainda. É, né? Passamos pra outra que tinha mais compressão. Essa daí. Essa era exatamente a cor da minha. Linda essa, né? Linda, linda, linda. Essa era a dose pra... Quando ela cismava de não pegar ou quando dava o contra-golpe. Foi uma moto muito cultuada. E a gente não tinha muita grana pra comprar uma moto dessa. Me conta a tua história com ela, né? Consórcio Nacional Ronda. Ronda. Olha, o bendito consórcio. Olha, vamos fazer um merchanzinho aí, né? Consórcio Nacional. Nos pouquinhos. Outro dia, cara, eu recebi um... Olha, temos um... Eu nem lembrava disso, cara. Eu recebi um... Um crédito. Um crédito. Um crédito. Que sobrou do grupo. Sobrou do grupo, mas muito tempo depois. Eu nem lembrava. É, sem dúvida. E recebi, fui numa concessionária Honda e peguei o crédito. Olha, que legal. E veio embora aquele dinheiro. Por causa dessa moto que eu comprei no consórcio. Que bacana. E era muito legal. Era uma moto forte, era uma moto bonita, chamava atenção. Atenção, né? Eu adorava. Até porque nessa época nós não tínhamos muitos modelos, né? Você... Era em torno da 400 que estava vivendo ali naquele momento. Esse aí, 80 aí, que ano que foi? É. Não me lembro bem. Isso já era 90. 90, né? Porque em 82 veio a primeira 400. Essas daí vieram depois, né? Vieram depois, é. Porque pelo sucesso da 400. A 250 veio com a CB400. Isso, isso. É verdade. Ainda essa daí já é um pouco anos de novo. É, eu estava achando que era 89, mas já era na fase de 90. Foca, em seguida nós temos uma Yamaha, né? Que ele teve também e curtiu muito. Vamos vê-la aí. A Teneré. Eita, essa é a primeira. Eu chamava de Camila. Ela era uma... Me fala dessa moto, especificamente. Então, eu tive uma azul, né? E era a moto famosa porque era a moto do Paris-Dakar. Sim. A gente ficava vendo as imagens ali do Paris-Dakar. Esse tanque, né? Quando a gente olhava esse tanque enorme, né? De vários litros de combustível. É, é uma moto forte. A XT. Hoje em dia, pegar uma dessa, assim, é super cara, né? Sim, é o clássico. Ela já é uma clássica. Sim, é, já é uma clássica. Já foi em barca preta, né? E aí foi uma... Essa já tinha a partida elétrica. Já, né? Porque também dá no pedal, no kickstart. Nessa moto aí você subia, né? No contra-golpe. Então, já foi a primeira moto mais forte. E aí nós temos a foto da sua, a azul. É. Essa daqui eu fiz recentemente. Então, me conta a história. Essa foi uma daquelas... Daqueles sonhos que eu te falei nos bastidores. Sim. De querer voltar a ter as motos que eu já tive. Só que eu já, nesse momento, querendo customizar tudo, eu peguei essa... Era uma XT600Z. Era um pouco diferente, né? Ela era em 1995, é uma edição que vinha do Japão. E eu quis fazer uma homenagem às Paris-Dakar. Então, eu peguei as fotos das Paris-Dakar da época, que ganhavam os campeonatos, e peguei os mesmos patrocinadores. É o cigarro Glose ali, né? Galose. Ah, é, Galose. Francês, né? Lindo. Peguei os mesmos patrocinadores, fiz a pintura, fiz o banco, mandei, e eu mudei um pouco a frente dela, tudo. Um Yoshimurazinho ali. É, um Yoshimura na ponteira. Que bonita ela ficou. E aí fiquei com ela um tempo aqui, depois vendi. O problema é que a gente tem que vender, né? Cara, esse é o meu problema, cara. É o nosso. Eu sempre falo, a que eu estou agora, eu falo isso e vou tentar cumprir. Não, essa eu não vendo. Essa eu não vendo nunca mais. Essa vai ficar. E aí, depois de um tempo, você começa a pensar num outro projeto, e eu, como não tenho patrocinadores tão fortes, eu acabo tendo que vender uma para fazer o projeto. Mas a outra, é. Então, eu acabei vendendo essa moto. Eu me arrependo de todas as motos que eu vendi, cara. Principalmente as que eu customizei. Essa é uma coisa linda. Essa parava o trânsito, essa era gostosa de andar. Ela me dava algum probleminha de elétrica, né? Porque é uma moto 95, tudo. Eu precisava levar ela no Serrano para dar uma modernizada nessa parte. Era uma pena, porque isso aconteceu comigo também. Hoje eu estou fazendo uma releitura das motos que eu tive, né? Você viu, a minha primeira foi uma Maxi Puck. Demorei cinco anos para encontrar uma. Encontrei na outra cor e fiz todo um trabalho. Um trabalho igualzinho, né? O morceguinho cortava o paralama, tirava o sarachu, o mesmo ronco e tudo. Ou seja, reconstituir. Mas, na época, a gente precisava vender uma e se endividava para ter outra. E quando você já estava na outra, hoje a gente vive esse saudosismo. Eu faço votos que você ganha muito dinheiro e você fala, Dino, eu já estou com todas as minhas aqui. Eu tenho a listagem, eu vou lá conferir, né? E os patrocinadores também que quiserem ajudá-lo a ter as suas velhas máquinas. Daí o consórcio Honda, ele acabou de fazer aqui gratuitamente. Nossa, o consórcio Honda foi incrível. Então, ele não só já teve uma moto pelo consórcio Honda, como pode fazer algum trabalho nela. Tem uma frase que eu acho muito legal. Deus me dê paciência, porque se ele me der dinheiro, eu gasto tudo por motocicleta. Eu acho que é um bom gasto. Eu, graças a Deus, a minha esposa permite que isso aconteça, né? Porque tem esposa que fala assim, como? Aí tem outra frase que eu gosto, que é assim, Deus permita que minha mulher não venda as minhas... Depois que eu morrer, não quero que minha mulher venda as minhas motos com o preço que eu falei que eu paguei nela. Eu corro esse medo, viu? Porque ela sabe que eu não sei gasto. Eu corro esse medo porque nunca é aquilo, né? Então, é uma historinha ali, baratinho, isso aí não custa nada, né? É, imagina. Aquele tanque de alumínio lá que custou 2 mil dólares. Não, imagina, isso é 200 reais. Isso aí não... Isso aí não é bobeira, é bobeira. Coisa velha, não... Deixa, exatamente. É barato. Essa caneca que você está tomando aí, você vai levar para casa. Eu faço questão, porque como o nosso podcast é diferente, eu quero que você tenha uma lembrança desse dia. A sua já está numa caixinha, com a data aí assinada. E o dia que eu for visitá-la na sua casa, eu quero ver sua coleção de canecas que provavelmente você tem. Tem uma parte aqui do nosso podcast, eu não te falei, mas eu vou falar agora. No momento moto, o momento moto chama-se momento moto há 23 anos, né? Porque teve o projeto, o piloto e tal. Porque momento moto, o seu melhor momento é você de moto. Tenho certeza que você deve ter histórias incríveis para contar em cima de uma moto. E aqui eu pergunto assim, Matheus, qual foi o seu melhor momento de moto? Não, prova. Qual foi o seu melhor momento? Eu vou te contar o meu rapidamente. Tá no meu livro, capítulo 6. Eu estava num problema sério de empresa quebrando, mil problemas, dor de cabeça, toda aquela história que você contou lá de você estar deprimido. Peguei a moto, né? Uma CB400, na época exatamente de 80 e pouco. Só o simples fato de eu liguei para o meu pessoal do Sul e falei, ó, estou indo para aí porque eu não estou com a cabeça boa. Preciso resolver os problemas aqui, mas eu vou buscar fôlego aí, de moto, mototerapia. Só eu estar arrumando a malinha, a mochila, colocando, porque você não pode pôr muita roupa, tantas camisetas, tantas cuecas, onde eu vou, chuva, eu preciso de uma capa de chuva, eu vou levar um sapato, eu vou levar uma sandália havaiana. Só foto de montar já me deu uma felicidade. Ai, já foi melhorando. Subi na moto, desço o BR-101, sentido o Sul. Quando eu parei no primeiro posto de combustível, eu já estava cantando dentro do capacete. Os problemas foram ficando para São Paulo, é a mototerapia. E quando eu entro em Santa Catarina, eu sou pego de surpresa com uma chuva. Sabe aquelas chuvas? Preta, que... Nossa! Deu um banho em mim, lavou a alma, me molhou a cueca, eu não tive tempo de colocar a capa de chuva. E continuei. Só que aquela chuva passa por mim. E aí eu vejo o sol de novo. Eu vejo que o asfalto está secando. E aí me vem um insight. Se a chuva passou, os meus problemas vão passar. Assim como essa moto roda nesse asfalto, os meus problemas vão ficar para trás também. E, Matheus, nesse momento acontece a coisa mais incrível da minha vida. Eu estou arrepiado, eu conto, estou arrepiado todas as vezes. Eu olho no retrovisor e vejo um arco-íris que começa de um lado e termina no outro espelho. E eu começo a chorar. Chorar, chorar, chorar até lavar a alma. Esse foi o meu melhor momento de moto. E, de surpresa, eu quero que você fale para o nosso público, qual foi o seu melhor momento de moto? Olha, tem alguns. O melhor. O melhor é difícil. Mas, assim, como a gente já mostrou, assim... Não, eu tenho que falar dois. Então vamos lá, você tem direito a falar dois. Porque um tem muito a ver com o meu momento na época, que foi a minha primeira moto. E aquela coisa de estar morando numa cidade nova, de estar morando pela primeira vez sozinho, longe da casa dos meus pais, longe da família. Aquela sensação de virar gente grande, mas também aquela sensação de liberdade. Não, agora eu estou por minha conta, eu decido a minha vida, eu tomo o meu rumo, eu decido quais estradas que eu vou pegar, quais os caminhos. E eu acho que você gostou da peça, porque a peça traz muitas metáforas. E você usa bastante essas metáforas, assim, né? Nesse relato que você falou, assim, essas metáforas da gente, né? Do vento na cara, da roda girando, e sim. Da chuva passando, né? Então, eu lembro que na época, o rock nacional estava despontando, assim, Paralamas do Sucesso. Vital e sua moto. Ai, que legal. Cara, eu tinha um Walkman Sony amarelo. E eu tinha um prazer, assim, de botar aqui o Walkman na cara, assim, pegar, ouvir Paralamas. Vital e sua moto, mas que união feliz. E eu andava pela, da Zona Sul de Ipanema, até a Barra da Tijuca, que o caminho é lindo, né? Ouvindo. Uma felicidade, né? Paralamas e curtindo aquele caminho. Então, esse é um momento que eu jamais vou esquecer. E um outro momento, na Rota 66. A gente estava num grupo de motos, mas em alguns momentos a gente conseguia dar uma estilingada, assim, e você ficava bem sozinho. E teve um momento no deserto de Mojave, assim, que você, eu percebi, assim, nossa, eu estou numa estrada, eu estou vendo o horizonte, uma estrada interminável, tem deserto de um lado, deserto de outro, não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém na frente, eu estou só eu, minha moto e Deus. Uau. E aí eu comecei a chorar dentro do capacete também, cara. Nossa, obrigado, assim. E eu tenho sempre, assim, esses momentos de agradecer, né? Olha isso que eu estou vivendo, assim, que sonho, que obrigado por estar, por alguém ter me proporcionado isso, ou pelo meu trabalho ter me proporcionado isso, o meu esforço, e eu estou vivendo esse momento, assim, que eu só vi em filmes, né? Que eu assistia desde moleque. Mad Max, Easy Rider, todos os filmes de moto que eu vi na vida, assim, todos os filmes que tinham viagens, todos os filmes de estrada, os filmes falando sobre esse tema, assim, e como eu sou ator, eu sempre gostei, isso sempre me inspirou. Que bacana. Então, tem muitos outros, mas esses foram especiais. Foca e pessoal do R7, eu já tenho um corte. Chorei na Rota 66. Espera aí. Vamos colocar mais duas motos que ele fez, e eu quero chegar na Harley, já que nós falamos da Rota 66, aquela tua Harley muito louca, né? Qual que nós temos em seguida, Foca? Vamos lá, manda a foto. Essa é a frente que eu falei. Muito legal. Era o number plate da elas, né? Era o number plate, que aí eu saí no Mercado Livre atrás de faróis, comprei um monte, e aí decidi colocar isso daí, um quadradinho redondinho e uma fita de LED em cima. Muito bacana, muito criativa. Vamos para a próxima, deixa eu ver, quero chegar depois na Harley. Essa daí foi uma... Essa é uma Road King, foi minha segunda Harley. Seca sovaco. E essa eu botei um guidão um pouquinho mais alto. Foi o meu primeiro namoro com uma bagger, né? No começo, assim, o meu gosto por Harley vai mudando um pouco. Hoje eu sou fã das baggers, assim. Até pela praticidade, essas motos são muito clássicas, né? Então, essa, para você ver, essa tem uma Road King, né? Ela originalmente tem as malas de couro preta, e eu botei essas malas rígidas branca, né? E eu tenho muita vontade de fazer uma Road King, assim, de novo, com as malas brancas, porque eu achei que esse conjunto ficou muito legal, assim. Ela ficou sexy. É. Ela é um estilo meio chicana, assim. Ela tinha uma manta chicana, assim. Uma manta mexicana em cima da cabeça de touro, assim, enroladinha. É, verdade. Então, essa moto era de 2007. Harley não tem idade, não tem ano. Vamos para a próxima? Ah, ela mesmo, outro ângulo, né? Outro ângulo. Muito bonita, muito bonita mesmo. Essa era chique, é um Cadillac. As manópolas brancas. As manópolas blancas, as pedaleiras brancas. Legal. Vamos para a próxima, Foca. Me fala dessa mãe. Qual é essa? Essa é a... A Magna. A Honda Magna. A sua era de outra cor, eu só tinha foto dessa. A Honda Magna, que foi a... Que moto, hein? Foi o meu primeiro namoro com as motos mais potentes e com esse estilo custom, assim. Com esse estilo mais... Um pouco mais comportado, não tão... Eu gosto desse motor em V. Né? Esse motor em V. Era uma moto que fez muito sucesso na época. Sem dúvida. Ela tinha um modelo que tinha uma pintura parecida com a moto do Batman, uma preta e amarela, que era bem bonita também. A moto fez bastante sucesso aqui no Brasil. Vamos para a próxima, para a gente ver. Eu quero chegar na... Ah, essa... Essa tem história, né? Essa é a Ducati Monster, 1100. O mesmo motor da hipermotard, o mesmo... Essa é a Mad Max total, né? Essa é a Mad Max. Me explica desse visual. Também foi o Adriano que pintou. Ela é vermelha, né? E a Ducati tem essa coisa do vermelho, igual o Ferrari, né? E tinha muita gente falando... Meu, você tem a moto vermelha Ducati. Ducati tem que ser vermelha. Ducati tem que ser vermelha. É tipo o Ferrari, né? É. Falei, não, cara. Eu vou fazer uma pintura envelhecida nela, vou fazer o cinza chumbo, vou botar detalhe em amarelo, né? E essa moto também ficou linda, cara. O banco também tem uns gominhos ali específicos, né? É, então o banco, todo feito especialmente pra ela, as ponteiras... E o guidão ficou baixo. O guidão baixinho, tipo, na bengala mesmo, estilo Tomazelli mesmo. Sem dúvida, quase no Tomazelli. E é o pessoal da SR Corse que fez, é o Cebar. E o 42 tem algum motivo? 42, em todas as minhas motos eu coloco, é a soma da data do nascimento dos meus filhos. Ah, que legal. 7, o Kaique, 14, a Chiara, e 21, a Francesca. Que legal, bacana. Por isso eu ponho o 42. A possibilidade. Vamos pra próxima? Essa é uma outra Ducati que eu... Não, essa é antes da customização. Ela já era muito bonita. Ela era vermelha. Primeiro eu fiz esse envelopamento com os detalhes em branco, e aí depois eu quebrei a pintura original dela. O STP ali, bem vintage também. Adoro, adoro essas coisas. Gostei muito. Adoro essas coisas. Aquela SM no capacete aí? Ali é um... Esse capacete hoje é um dos que eu mais gosto. Eu enchi ele de adesivo. Aí ele tava com poucos adesivos. Mas é um capacete que eu deixei pra combinar. E a bolha vermelha foi pra combinar. Foi pra combinar. É, ele tem uns detalhes bem interessantes. Vamos lá, Foca. Essa é a minha Truxtone 900. Essa foi a primeira Truxtone que eu tive. Eu vendi a minha Harley, aquela verde que você achava, bonitona, pra poder comprar essa... Me arrependo um pouco de ter vendido aquela Harley. É velha história, gente. Mas foi a primeira cafezinha que veio pro Brasil, né? Quando veio a primeira Truxtone. Eu já gostava das Bonneville, mas quando veio, quando a Triumph trouxe a Truxtone... Você tá vendo que você fez aquele aplique 42 ali, né? De novo. Eu mandei fazer de alumínio, toda a parte, recortada, usando esse mesmo. Então, a minha era essa a ideia. Era comum nas áreas de competição. A minha eu quis dar. Então, o que a gente colou, eu fiz o number plate, o que a gente colou na rabeta original dela, assim, e ficou bacana também. Muito legal, muito bacana. Gostei da posição do painel ali, ficou espetacular. É, então, a mesma coisa. Botei, tirei o vidão, botei na bengala, né? Os clipons, né? E ela ficou bem baixinha, bem fácil de passar no corredor. Gostava. Passava embaixo de todos os retrovisores. Com a minha, eu entro fácil, fácil também. Vamos pra próxima? Essa é a menina do chão. Dá pra dar um close nessa daí, meu querido? Essa é a Vieira... Essa tem nome, né? Então, vamos lá. A Vieira 42. Essa foi minha primeira rally. É o Meritage 2008, né? Eu comprei o Meritage porque ela não tinha... Ela era um pouco mais barata e não tinha os cromados, que eu não queria os cromados, porque eu sabia... Pra esse projeto. Porque eu ia fazer esse projeto nela com a moto, com a pintura mais envelhecida. Com esse banco solo de mola, né? E esse foi o Fernando da Spades Gusto. Você vê lá, tem uma pin-up pintada. Todos os detalhes, assim, tem um jogo de cartas de um lado, tem uma caveirinha mexicana do outro, tem a pin-up nesse lado. A pin-up lá. Aquela lanterninha. A lanterninha. É de cobre? É, é. Feita à mão pelo Fernando. É, ele capricha. O Fernando está lá nos Estados Unidos com a Spades. As motos dele... Então, essa ele me deu muita força para pensar, mas eu já sabia o que eu queria. Eu queria uma moto que parecesse as rallies antigas, mas que fosse uma zero quilômetro, que não me desse problema. Você vê as plataformas, as pedaleiras brancas, a manopla branca, o farolzinho amarelo, o Heiser fazendo conjunto com a lanterna traseira no mesmo motivo, assim. Não sei se tem foto do outro lado. Do outro lado tem... Tem mais uma da... Ah, não tem na frente. Olha, o espelhinho no guidão, assim. Sim, é. Ela está... Aliás, quando eu vou... O escapamento dela são dois bacamartes, assim, sabe? Dois que abrem, duas cornetonas, assim. Acho que não tem foto do outro lado. E, nossa, essa moto... Eu vendi essa moto para um menino super legal lá de Belo Horizonte. Ele viajou para a Austrália. Falei, pô, você viajou para a Austrália, a moto está lá, né? Vende ela para mim de novo. Não, meu pai adora essa moto. Ele está andando nela num... Cara... A gente não consegue recuperar. Guilherme, se você for... Meu, se você pensar em alguma vez vender essa moto, pelo amor de Deus, fala comigo, porque essa eu compro... Eu me arrependi muito de... Prioridade sua. Não, não porque a Triumph não seja legal. Eu queria muito a Truxton. Mas essa moto, ela tem a minha cara, ela tem a minha história. E foi a minha primeira Harley. Eu acho que pode ter só... A Harley tem essa mística, sim, né? Então, eu acho que quem tem moto tem que ter... Quem gosta de moto, um dia tem que ter uma Harley. É, não, não tem como escapar, né? Eu estou escapando, mas eu sei que eu não posso. Antes de nós entrarmos aqui, você estava falando que você fica na internet, procurando lá, fazendo uma certa pesquisa e tal. Você tem algum outro... Um projeto à vista que você já está mais ou menos programando? Então... Ou mentalizando? Agora, no momento, eu tenho aquele sonho de ter alguns modelos de motos que eu tive. Tá, então é... Uma recuperação do seu passado. Uma TT 125, uma TT 180. A Montez, eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Mas eu faço fotos que você consiga. E a minha próxima moto provavelmente vai ser uma Harley. Isso, né? E eu quero... E o engraçado é que fazer a moto, o processo, pensar nas peças, pensar nos detalhes, pensar na pintura, fazer as suas... As poucas comprinhas, né? entrar lá no site. Esperar chegar pelo e-mail. Esperar chegar. Antigamente, a gente ainda tinha aquela torcida, será que vai ter que pagar imposto? Não. Hoje em dia tem que pagar. Vai. Hoje em dia vai. Mas antigamente, a gente ficava... Ó, chegou o espelhinho que eu comprei, né? Ficou dois meses pra chegar, né? Olha, chegou, não sei o quê. O adesivo que eu comprei. Ó, a pintura ficou pronta. Aí o Adriano, geralmente, quando eu faço os projetos com ele, ele começa a me mandar, ó, ó como tá ficando. Uau, é uma delícia. Então, esse processo... É muito gostoso. É muito gostoso. É uma terapia. E aí depois... Legal, aí a moto tá pronta. Aí você anda, aí vai em todos os lugares, você quer mostrar a sua moto pra todo mundo. É delicioso. Vai nas oficinas, sábado de manhã, né? Você quer... Só que depois de um tempo, né? Você já começa a pensar no próprio... O ciclo do próximo. O ciclo fechou. Acabou. E agora? Agora vamos começar um outro. Eu tô fazendo pra minha esposa uma CB 400 ano 82 e a que eu comprei, lata velha, né? Ela até falou, isso não é presente. Ela achou que era aquele monstro, né? Falei, calma. Vai com calma que você vai ver como isso vai ficar. E o cara tinha tirado a originalidade dela. Então, eu fui atrás de um farol Stanley, que era original de época. Aí eu entro lá no Mercado Livre, o cara pedindo mil e cem, mil e eu falei, não é possível, né? E busca, e busca, e busca. Aí vi um que tava vendendo só a lente Stanley original por R$97,00 na hora. Eu já... É meu. Aí entregar em casa, novo, novo. Agora eu tô atrás do miolo, do bloco óptico, ou seja... Pô, aquilo é uma coisa tão gostosa. Os piscas originais de Stanley, né? Que era uma época... Hoje eles pegam o sol, ficam amarelo, eles perdem a cor. Os originais não tinham isso. Mas é um prazer, né? É difícil isso. Assim como é difícil explicar o prazer que tem de andar de moto. Você conseguiria explicar esse prazer? Ah, cara, é difícil, mas é um pouco do que a gente já falou aqui, né? É de você... É uma coisa tão intensa e o teu corpo fica tão envolvido com aquilo. É diferente de você sentar num carro, tá num conforto, né? Hoje em dia até os carros são cada vez mais confortáveis, a maioria automático, ar-condicionado. Ar-condicionado. Você não tem nem aquele prazer mais de cambiar, de trocar a marcha, né? Os meus últimos carros foram... São automáticos, foram automáticos. Então, a moto, o teu corpo tá muito mais envolvido, seja a moto que for, o modelo que for, né? Por mais eletrônica que ela tenha, por mais conforto que ela tenha, você ainda... O teu corpo baila, né? O teu corpo tá integrado com a máquina, né? Você viu a gente na serrinha agora aqui, né? Exatamente. No automóvel, eu me sinto separado da máquina. É gostoso, também gosto. Mas com a moto, eu me sinto parte da máquina, quase uma simbiose, uma coisa mistura com a outra, né? E aí, quando você tem a oportunidade de andar em lugares onde você pode fazer uma curva um pouco mais deitadinho, onde você pode acelerar um pouquinho, onde você pode relaxar um pouco, porque andar no trânsito de São Paulo não é fácil também, né? Andar no trânsito de São Paulo é você ficar ligado nos outros. E tudo bem, eu gosto, eu tenho esse prazer, tenho esse cuidado. Graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente grave, porque eu aprendi desde cedo que andar de moto a direção defensiva é prestar atenção nos outros. Porque pra você cair sozinho, você precisa vacilar muito, ou dar muito azar, né? Ou pegar um buraco, ou errar muito numa curva, ou acelerar, ou exagerar, ou ser... Precisa ser muito incompetente. Mas... Desatento não serve. Desatento não dá, porque você... E ficar atento no que o outro vai fazer. No que os pedestres, o carro da frente, a moto do lado... O pneu que tá virando. O pneu... O cara que olhou no retrovisor vai entrar. Exato. Então, a primeira coisa que eu aprendi é olhar no retrovisor dos carros pra ver aonde que o cara tá olhando. Se ele tá me vendo. Uma coisa que eu também aprendi, eu tenho que fazer barulho. Por mais que a legislação, por mais que a poluição sonora, bababá, eu ainda me sinto confortável com o acerto... Em sentir que o carro me viu. Pelo barulho, né? E eu não sou de ficar buzinando. Eu não fico... Pe, 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 pe. Mas um toquinho no acelerador, bum, pô, o cara me viu. Ok. Se ele me viu, ele não vai me fechar. Eu sei que ele seja um louco, né? Mas se ele me viu, ele não vai me fechar. Ele não vai atravesar. E a gente anda no corredor, e a gente, né? E às vezes o carro, ah, tá vindo uma moto, posso entrar. É uma moto. E às vezes, né? Se fosse um caminhão, ele não entrava, né? Uma moto... Trem, ele não... É, exatamente. Mas uma moto, ele entra. Ele encara. E aí ferra a gente, né? Então, eu aprendi a ser muito cuidadoso com relação a isso. Mas a moto me dá esse prazer de me sentir integrado com a máquina, com o ronco do motor, com o vento, com a natureza, o frio, o calor, a própria chuva. É, é uma delícia. Quando chove, às vezes... É, você... Nossa, hoje eu vou tomar essa chuva, cara. Molha aí, molha aí. Tá tudo certo. Que gostoso. Não sou de açúcar. É verdade. Você falou uma coisa interessante. O grande problema hoje das motos elétricas é que elas não fazem barulho nenhum. É, eu me preocupo com isso. Grigosíssimo. Todas as que eu testei, eu tomei susto. Porque eu chegava muito rápido próximo dos carros e eu via, né? Então, é um barulho fundamental. É, é um problema. Tem até projetos, né? De moto elétrica com o barulho proposital, assim. Os chineses estão se... Colocando... Preocupando com esse detalhe, né? Eu sei que barulho. Eu já colocaria de uma V6, um V8, pra ver se... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte que você cuida do seu preparador físico, do seu corpo, essa vida natural, né? De produtos naturais. Fala um pouco dessa parte, incentivando as pessoas, né? É, eu na época da faculdade, eu já... Na época que todo adolescente passa, né? Acabei o colegial, na minha época colegial, na nossa época. Sim, né? Hoje em dia eu ensino médio. Então, tá acabando o ensino médio, eu vou prestar o vestibular. Que curso eu vou fazer? Como eu já trabalhava muito, desde criança como ator, já tinha uma carreira, já tinha feito novela, teatro, cinema, já tinha... Eu quis fazer outra coisa, quis estudar outra coisa, porque já não senti tanta vontade de fazer a escola de arte dramática, apesar de achar ótimo se eu tivesse feito. Mas quis fazer outra coisa e fiz educação física porque eu gostava muito de esporte. Sempre gostei. Sempre fui daqueles meninos na escola que adoravam a aula de educação física. Me meti em todos os times de vôlei, de basquete, a turma do atletismo. Eu sempre gostei. Mesmo estudando em escola pública, sempre tive bons professores de educação física e eu era daqueles caras que me metiam em jogar tudo. Gostava de esportes. Então, fiz educação física. Numa época que o fitness brasileiro desenvolveu muito, cresceu muito, anos 80, 90, quando apareceram as grandes academias no Brasil. E essas academias se desenvolveram muito. Então, eu faço parte de uma geração que fez o fitness crescer. Eu tenho muito orgulho da minha carreira como professor de educação física que dura até hoje. Sim, é verdade. Tem gente que, às vezes, maldosamente, tem algum repórter ou outro meio desavisado, fala, Matheus está afastado das novelas e precisou virar personal trainer. Ridículo, né? Primeiro porque eu não precisei nada, né? E mesmo que precisasse, não tem... Mas não é... E nunca fui personal trainer, por exemplo. Sempre trabalhei com aulas em grupo. Dei aula de aeróbica, dei aula de street dance, dei aula de circuit training. E hoje em dia, eu dou aula de bike indoor. Hoje em dia, ainda me mantenho na ativa dando aula de bike indoor. Acabei de dar uma aula hoje, sete da manhã. É, você falou. Eu vou dar aula sete da manhã, oito horas eu termino. E aí combinamos aqui o horário. Então, a minha carreira como professor me dá muito orgulho também. E eu gosto, ainda gosto, gosto de ver as pessoas, de incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Acredito muito na atividade física como meio de saúde. Na pandemia, o profissional da educação física foi elevado finalmente a profissional de saúde. A importância disso. Então, cada vez mais somos valorizados, ainda não tanto quanto eu acho que deve. Mas a gente previne doenças. Talvez seja melhor prevenir doenças do que curar as doenças. Se você for pensar o que seria mais inteligente para um país, inclusive. Prevenir doenças. Claro que depois que a doença se estabelece, você tem que ter uma infraestrutura para curar essas doenças. Mas prevenir essas doenças. E a atividade física previne muitas doenças. Físicas e mentais. Então, eu, na minha... E sempre, como sempre dei aula e sempre me preocupei com alimentação. Não sou chato. Não sou aquele... Cara, não é? Não como isso. Chita, não é? Chita, é demais. É verdade. Gosto de doce. Bebo muito pouco. Mas, de vez em quando, tomar um vinho, um jantar, assim. Mas, não sou aquele cara chato, assim. Mas, me preocupo. Olha, não devo cometer esses excessos. E, na minha idade, cada vez menos. Se, aos 20, 30, meu corpo conseguia assimilar algumas coisas, hoje não mais. Uma noite perdida de sono, antigamente, era uma coisa. Hoje é devastador. Então, um dos motivos, eu acho que você deve ter pensado para vir para cá, na serra, por exemplo, é poder dormir melhor, o silêncio, ver estrela. Então, poder dormir bem, poder se alimentar melhor. E a gente sabe, acho que todo mundo sabe o que é uma alimentação. Claro, eu dou valor para os nutricionistas, são profissionais maravilhosos, essenciais. Mas, a gente sabe o que é bom, o que não é. Comida de verdade é muito melhor que comida processada. Ou seja, a grosso modo, é muito melhor fazer uma feira do que fazer um mercado. Olha aí, a boa dica. Então, quanto mais um produto dura dentro de uma embalagem, pior ele é. Os componentes químicos, os conservantes, são muito ruins para o nosso organismo. Então, a comida de verdade, o arroz, feijão, legume, fruta, carne. Eu não sou precursor, não sou incentivador do veganismo, do vegetarianismo, não tenho essa aveia. Acho a proteína da carne muito boa. A carne ainda nutre a carne. Então, para mim, eu pessoalmente não consigo me imaginar assim. Mas é diferente de você ir num fast food. Claro que de vez em quando, você ir, você só tem... Na rota meia-meia, a gente morra... Muito hambúrguer. Muito hambúrguer. É verdade. Em sanduíche, em bar de beira de estrada. Que delícia, né? Mas não dá para ser todo dia, toda hora. Comer uma pizza é maravilhoso, mas não dá para ser pizza todo dia, toda noite. E agora, chegando perto dos 60, eu botei na minha cabeça que eu quero chegar no 100. Mas só quero chegar no 100 se eu tiver autonomia, independência. Eu não quero depender de ninguém. E eu começo a ver, a gente chega numa certa idade, você já começa a pensar quanto tempo ainda te resta, né? Tudo que você já viveu e o que você tem para viver a mais. E eu quero viver bastante, mas eu quero viver... Com qualidade. Com qualidade. Sem depender de ninguém. Sem que ninguém tenha que me ajudar a levantar de uma cadeira. Ter perna boa, né? Ter perna boa. Uma dica que eu dou para pessoas da minha idade. Treine perna. Treine a perna, porque você vai precisar para continuar caminhando, para o teu joelho, para você levantar da cama, para você tomar um banho, para você se limpar no banheiro. Sem dúvida. Sabe? Você não quer que ninguém faça isso por você. Para você andar de moto. Pois é. Uma das coisas... Eu vou te contar uma história de uma das coisas mais tristes, uma tarde mais triste que eu vi na minha vida. Eu estava na Lapa, numa loja de motos que eu costumava frequentar. E, de repente, chegou um senhor com a sua esposa, a sua esposa de carro, um senhor de moto. ele estava chegando lá para deixar a moto dele para vender. E aí comecei a conversar com ele. A gente... Quem gosta de moto, já começa. Tem como. E ele falou, estou deixando a minha moto aqui porque eu não aguento mais. Eu não tenho mais perna para segurar as minhas motos. Vira e mexe, eu caio. Vira e mexe... Estou começando a achar... Meus filhos estão me pressionando, minha mulher está me pressionando, eu estou entregando a minha moto. E eu ando de moto a minha vida inteira e eu não consigo mais. Nossa, gente. Aquilo me doeu tanto. Eu senti... Meu Deus do céu. O dia que isso acontecer comigo vai ser devastador para mim. Eu não... Claro, todo mundo tem problema. Tem problemas maiores, mais sérios, mas aquilo me tocou muito. Então, eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar um dia e não consigo mais passar a minha perna pelo outro, para estar do outro lado, para poder montar na minha moto. Parar no farol e ter segurança que eu não vou titubear, poder manobrar a minha moto, poder... Então, só que se eu não fizer nada, isso pode acontecer. Então, musculação. Não para ficar assarado, não para ficar musculoso, tanquinho. Não é para isso. É para você manter a tua musculatura com o mínimo de força para essa musculatura proteger as tuas articulações, que as articulações vão para o saco. E se você não tiver a musculatura para proteger essa articulação, é igual o carro sem amortecedor. Vai direto na lata. Na lata, ela vai... Então, você precisa... Uma hora. Então, pensando nisso, que eu me preocupo com atividade física, com alimentação, evitando excessos, porque eu quero chegar com 70, 80, 90, com autonomia, com liberdade, sem precisar de ninguém para nada. Maravilha. Eu tenho essa felicidade, eu pratico musculação desde os 18 anos. É isso. Na minha época, chamava-se... Não era fisiculturismo, né? Você fazia... Um outro tipo de trabalho de alterofilismo. Alterofilismo. Ele chamava-se alterofilismo. Mas eu treinava... Nunca quis ser. Porque era um trabalho com alteres, né? Alteres, aquela coisa. As pessoas diziam nomes errados para coisas. Nunca me preocupei, nunca quis ficar sendo um galã de espelho, só que eu percebi que me dá saúde. Lógico. E outra, eu sinto muita falta quando eu não vou. Já está incorporado, né? No meu dia a dia. Então, é sagrado, né? É isso. Eu acho que isso... Eu procuro incentivar muito no meu Instagram, nas entrevistas que eu dou. E a estética é consequência. Não deve ser o... Ela acaba vindo. Acontecendo, né? Acontecendo. Naturalmente. Naturalmente. Até porque a frequência faz isso. Lógico, não tem jeito. Mas a saúde e a autonomia, a mobilidade são mais importantes. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Essa figura incrível que me deu a honra de tê-lo aqui na nossa garagem Momento Moto. Carrieri, a casa é sua. O nosso podcast é diferenciado porque você pode voltar a hora que você quiser. Dino, eu estou com nova peça, eu estou com novo patrocínio, nós temos outras histórias para se contar. Quando tiver outro projeto novo de moto, porque o que o nosso pessoal gosta muito disso. Então, agradeço demais a sua presença. Agradeço, obviamente, a presença de vocês também que nos prestigiaram aqui com o nosso querido amigo que não sabiam que ele é o motociclista, que ele é Raiz e Old School. E, amigão, eu torço para que você volte e que esteja conosco até a próxima jornada. Com certeza. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti